Quando esta jovem chegou à casa da irmã, mal sabia que as próximas semanas mudariam sua vida para sempre. Entre jantares compartilhados e conversas aparentemente inofensivas, algo proibido floresceu. O filho de sua irmã, um jovem que ela mal reconhecia, transformou-se em sua ruína e consolo. Agora, ela carrega um peso impossível, o fruto de um amor que nunca deveria ter existido. Com o futuro incerto, ela procura ajuda, mas sabe que ninguém pode salvá-la de si mesma. Primeiro, deixem-me contar como foi que isso aconteceu. No início de tudo, eu não tinha nenhuma pretensão. Eu não fiz nenhum planejamento para que isso acontecesse. Mas aconteceu, e eu vou contar para vocês desde o princípio. Minha irmã e eu somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. No entanto, não fomos criadas juntas por causa da diferença de idade. Quando eu nasci, minha irmã já tinha 15 anos. Então, minha irmã se casou aos 18 anos e teve seu filho. Ela se mudou para outra cidade. Não tínhamos muito contato na época. Éramos muito pobres, então viajávamos uma vez por ano, se tanto. Eu só via minha irmã, o filho dela, e o marido dela uma vez por ano. Era uma viagem de cerca de 8 horas. Mas, devido à situação financeira ruim, não podíamos viajar com frequência. Cresci vendo minha irmã como uma adulta com um filho. Acabei não brincando muito com o filho dela, embora eu fosse mais velha que ele. Ele era muito jovem na época, então crescemos sem muito contato. Sendo ele um menino e eu uma menina, não tínhamos muita conexão. À medida que crescíamos, toda vez que eu visitava minha irmã, o filho dela e eu não brincavamos. Cada um ficava no seu canto. Acho que nunca tivemos nenhuma conexão. Então, quando eu tinha cerca de 10 anos, paramos de visitar meu irmão por muito tempo. E minha irmã também parou de nos visitar. Na época, eu tinha um celular para fazer ligações. Não era como hoje, com WhatsApp e chamadas de vídeo. Eram outros tempos. Naquela época, ligávamos, dizíamos que estava tudo bem e pronto. Crescemos sem nos ver, apenas falando ao telefone. Desde os 10 anos, eu não falava com o filho dela. A diferença de idade entre ele e eu era de 4 anos. Não é muita, mas não tínhamos muita conexão ou contato. Quando fui ver minha irmã e meu sobrinho novamente, eu tinha 20 anos. E ele 16. Quando viajei para a casa da minha irmã, estava enfrentando muitos problemas em casa e ainda estava solteira. Minha mãe continuava dizendo que eu precisava arrumar um emprego, trabalhar e assumir responsabilidades. Ela enchia minha cabeça com vários assuntos. Mas eu estava numa fase de festas e diversão. Não estava procurando compromissos. Também fiz muitas amizades com pessoas ricas que não precisavam trabalhar e tinham pais que a sustentavam. Então, acabei sendo influenciada de certa forma naquela época. Eu não era muito responsável. Viajei para a casa da minha irmã e ela sugeriu que eu ficasse alguns dias para conhecer novas pessoas. Eu aceitei. A casa da minha irmã tinha três quartos e o quarto que ela me colocou era ao lado do quarto do meu sobrinho. Quando cheguei, mesmo ele tendo 16 anos, ele tinha o corpo e o comportamento de um homem adulto. Ele era bem desenvolvido e parecia um homem de cerca de 20 anos. Nos cumprimentamos, conversamos um pouco, depois fomos para nossos quartos dormir. No dia seguinte, minha irmã foi trabalhar e me deixou lá. Ela disse que eu poderia almoçar, pois havia comida pronta. O marido dela, que é o pai do meu sobrinho, também foi trabalhar, então ficamos só eu e ele. Ele foi para o quarto jogar videogame por horas e eu não tinha nada para fazer. Eu estava entediada, olhando ao redor, sem nada para fazer. Saí, dei uma volta, voltei e ainda não tinha nada para fazer. Estava entediada e pedi para ele assistir a um filme comigo. Ele disse que não gostava muito de filmes, mas me acompanharia. Sentamos na sala e começamos a assistir a um filme. Depois de um tempo, minha irmã chegou. Minha irmã assistiu ao filme conosco e o tempo passou. A partir daquele momento, começamos a nos conectar mais. Planejei ficar na casa da minha irmã por cerca de 20 dias. À medida que os dias passavam, me sentia mais conectada ao meu sobrinho. Eu não o via como meu sobrinho, mas como um homem atraente. E então, depois de alguns dias, acabei adiando minha passagem de volta. Não voltei para casa e começamos a nos aproximar. Em algum momento, nos beijamos e começamos a ter um caso. Mas havia um problema. Ele tinha uma namorada de 15 anos, mas eles só se viam nos fins de semana. Ambos estavam estudando, então tinham compromissos e se viam com frequência. Durante o tempo em que começamos a nos beijar e nos aproximar na casa da minha irmã, eu via isso como uma aventura. Uma experiência divertida. Eu não me via como culpada ou errada em nenhum momento. À medida que nos aproximávamos, comecei a gostar muito dele. E minha irmã nem podia sonhar com isso. Minha irmã nunca a aceitaria. Afinal, éramos tia e sobrinho. Mas apesar disso, eu não o via como meu sobrinho, primo ou qualquer coisa. Eu o via como um homem. Durante aqueles dias, acabamos tendo um relacionamento. Ele disse que era a primeira vez dele. E achei isso muito curioso porque... Eu já tinha ficado com várias pessoas antes. Eu estava curiosa para ficar com alguém pela primeira vez e acabei tirando a virgindade dele. Foi muito bom. Ele gostou muito. Passamos a tarde inteira juntos e ele acabou terminando com a namorada porque disse que não gostava dela. Ele estava com ela apenas porque ela era da mesma escola. E havia essa conversa de que se você não tivesse uma namorada, era gay, coisas assim. Então ele terminou com ela e me pediu em namoro. Eu estava na casa da minha irmã há um mês, quando ele me pediu em namoro. Vi que ele realmente gostava de mim. Então decidi comprar uma passagem e voltar para casa sem dizer nada. Ele ficou arrasado, muito chateado e chorou. Quando ele me ligou, disse que eu não deveria ter feito isso com ele, que ele gostava de mim. Ele disse muitas coisas e eu me senti mal, mas não queria que chegasse a esse ponto. Eu queria diversão, passar o tempo e ele queria uma namorada. Minha irmã nunca aceitaria eu namorar meu sobrinho. Imagine. Dois anos se passaram e eu não voltei lá. Ele começou a ligar várias vezes durante esses dois anos e nos tornamos muito amigos. Então ele disse que, para seu aniversário de 18 anos, o presente que ele queria era que eu estivesse lá. Como já haviam se passado dois anos, éramos muito amigos, sempre conversando. Minha irmã não tinha ideia do que havia acontecido e decidi surpreendê-lo. Comprei a passagem, me organizei, fiz as malas para ficar cerca de 15 dias na casa da minha irmã. Minha irmã também estava insistindo para que eu fosse. Então eu fui. Quando cheguei, ele me apresentou a todos os seus amigos na festa de 18 anos. A maioria deles eram amigos da escola. Ele já havia se formado na escola e compartilhou a boa notícia de que estava começando a trabalhar. A parte mais interessante era que ele estava trabalhando na área que queria, que era TI. Fiquei muito feliz. E depois daquela noite, quando os amigos dele foram embora e minha irmã foi dormir, passamos o resto da noite juntos. Nos beijamos, nos aproximamos e acabamos juntos. Mas bebemos muito e dormimos profundamente. Então minha irmã acordou antes de nós. Ela viu a porta do meu quarto aberta, percebeu que eu não estava lá e foi verificar nele. Quando ela olhou no quarto dele, me viu deitada com ele. Ela nos acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu estava apenas de Sutiã. Eu disse a ela que não me lembrava. Fingi não me lembrar. Disse que bebemos muito. E ele estava apenas de cueca, pelo menos. Eu disse a ela que não me lembrava se algo aconteceu. Pedi desculpas, me vesti e fui para o meu quarto. Ela foi trabalhar muito desconfiada. Mais tarde eu disse, Olha, John, tenho certeza de que sua mãe sabe que realmente ficamos juntos e estamos apenas fingindo. Então é melhor ficarmos separados. Vamos evitar isso. Ele concordou. Ele ficou no canto dele e eu fiquei no meu. Quando minha irmã estava distraída, depois de alguns dias, ficamos juntos novamente. Algumas semanas depois, minha menstruação atrasou e acabei descobrindo que estava grávida. O que fiz nesse meio tempo? Pensei. Se minha irmã e minha mãe descobrirem, elas vão me matar. Eu não posso dizer isso nunca na vida. Então eu tinha um namorado com quem eu sempre ficava. E antes de ir para a casa da minha irmã, eu já tinha dormido com ele. Então entrei em contato com esse namorado e disse que estava grávida dele e que ele tinha que assumir a responsabilidade. Disse várias coisas e ele acabou aceitando e até gostando da situação. Ele perguntou se eu queria namorar sério com ele e eu concordei para evitar que meu sobrinho suspeitasse que eu estava grávida dele. Afinal, eu era muito jovem e ele também mal tinha 18 anos ainda. Não havia como ele ser o pai do meu filho. O tempo passou, fiz alguns exames e após 4 meses de gravidez, descobri que meu filho tinha necessidades especiais. Ele tinha alguns problemas de saúde, o que me preocupou muito. Mas ao mesmo tempo, eu queria saber se era por causa do nosso parentesco, mas não podia falar nada. Então o tempo passou e cuidamos da gravidez. Meu filho nasceu com alguns problemas, questões respiratórias que eu não podia falar sobre. O rapaz com quem eu estava namorando ficou comigo até meu filho nascer, mas era muita responsabilidade. Acabei terminando com ele, mas ele registrou meu filho. Hoje, meu filho está registrado e ele vem visitá-lo toda semana. Às vezes, ele o pega aos sábados e o traz de volta aos domingos. Ele é um ótimo pai. Tenho certeza de que não me arrependo de tê-lo escolhido como pai, mas ao mesmo tempo me pergunto se meu sobrinho não merece saber que tem um filho, mesmo que especial. Desde então, não voltei na casa da minha irmã. Eles estão planejando viajar de avião, meu sobrinho e minha irmã, para conhecer meu filho, que agora tem um ano de idade. Quero que eles comecem a se ajustar e se conhecer. Quero ver qual será a conexão entre meu filho e seu verdadeiro pai. Esta é a minha história. Se eu pudesse voltar no tempo para quando ele tinha 16 anos, nunca teria tirado sua virgindade, enganado ele, ido embora e criado toda aquela situação. Acho que não faria isso com a mentalidade que tenho hoje. Olho para meu filho, que tem vários problemas de saúde, e carrego um fardo sozinha. Gostaria da sua opinião. Se você puder, por favor, me dê algum conselho sobre isso. Você acha que devo confessar? Eles devem chegar em menos de um mês, e eu tenho a chance de confessar a mentira em que me enrolei, a mentira que inventei por tanto tempo. E qual será a consequência? O homem que registrou meu filho e o ama vai sofrer. Meu sobrinho vai sofrer porque perdeu mais de um ano, incluindo a gestação do meu filho. Minha mãe e minha irmã vão entrar em guerra. Então hoje, me pergunto se devo carregar essa mentira pelo resto da minha vida, ou contar toda a verdade e recomeçar minha história. Se você puder me dar algum conselho, serei muito grata. Isto nos leva ao fim desta história. Além de ser um absurdo a autora se relacionar com o sobrinho, ambos são estupidamente irresponsáveis. Engravidar do próprio sobrinho? Meu Deus! Ela não respeitou a irmã, não deu ouvidos à mãe que cobrava responsabilidade, seduziu o sobrinho, e pior ainda, enganou o namorado para criar o filho de outro. Essa mulher é totalmente sem caráter e criou uma situação horrível para todos os envolvidos. O que ela estava pensando? Bem, essa história não teve mais atualizações, mas me deixe saber sua opinião. Você acha que a autora deveria contar ao sobrinho a verdade sobre seu filho? Me deixe saber nos comentários. Vamos para a próxima história. Minha tia mormon exige que eu entregue minha filha não nascida para minha prima porque ela não pode ter filhos. Eu tenho 24 anos, estou atualmente grávida de 8 meses de uma menina e minha tia e prima tem me causado problemas desde que anunciei a notícia. Meu parceiro e eu já adoramos nossa garota e não temos planos de entregá-la, mas minha tia quer que eu dê minha filha para minha prima, que tem sofrido com infertilidade nos últimos 5 anos. Para mais contexto, minha tia nos criou, minha irmã e eu, como uma figura materna depois que nossa mãe faleceu quando éramos muito jovens. Sempre fomos muito próximos da nossa tia e prima durante nossa vida e tentamos apoiar minha prima em suas dificuldades com a infertilidade. Minha tia também é muito religiosa, sendo mormon, frequentadora assídua da igreja e tendo uma visão muito rígida e fechada sobre moralidade e valores e como viver uma vida boa. Ela acredita que uma criança merece uma educação religiosa forte, com um pai provedor e uma mãe amorosa e atenta. Como meu parceiro não é cristão e ambos temos empregos e carreiras em tempo integral, ela acredita que minha filha crescerá, confusa, e, desorientada, em nossa casa devido às nossas diferenças religiosas, faltando um senso adequado de identidade e cuidados adequados. Ela diz temer que o bem-estar da nossa filha não seja priorizado em tal ambiente que nosso filho possa acabar seguindo um caminho sombrio e imoral. Segundo ela, minha prima, que trabalha meio período em casa, e seu marido são muito mais capazes de oferecer a minha filha um lar amoroso com bons valores e religião. Bloqueei minha tia e minha prima na maioria das formas de comunicação e mudei para uma nova casa, cujo endereço elas não sabem. Meu parceiro e eu também nos casamos em uma cerimônia privada, para que elas não tenham controle sobre minhas decisões médicas. Das duas, minha tia tem sido mais agressiva comigo e chegou a aparecer no meu antigo apartamento um dia para gritar e discutir comigo sobre a situação. Ela, em um tom falsamente gentil, tentou me levar a um café perto da igreja para falar comigo sobre o bebê, mesmo quando eu disse que não há nada a ser discutido e que vou ficar com o bebê. Falei com o gerente do apartamento e tive que me esconder até ela ir embora depois de meia hora. Minha tia também envolveu suas amigas da igreja contra mim. Elas às vezes enviam mensagens de texto e correios de voz hostis regularmente. Minha prima tem sido mais silenciosa comigo e está lutando contra a depressão e trauma da sua última gravidez no ano passado, que terminou em um natimorto de sua filha após parto prematuro às 30 semanas. Ela tem postado regularmente nas redes sociais e se juntado a grupos relacionados à maternidade. Ouvi através de fofocas que ela está tentando conseguir um bebê através desses grupos e foi banida de um número considerável deles, para seu desgosto. Ela estava assediando jovens mães e viúvas por seus bebês. Minha prima está desesperada por um bebê para consertar sua família, e aparentemente está esperando eu dar à luz à minha filha, que ela aparentemente vê como seu próprio bebê falecido. Minha tia e ela estão aparentemente certas de que eu ficarei sobrecarregada com minha decisão e as responsabilidades da maternidade, e que desistirei da minha filha e seria melhor para minha bebê deixar minha prima e seu marido adotá-la. Minha tia diz que dar meu bebê à minha prima não deve ser tão difícil quanto poderia ser porque somos família e que eu poderia ter um bebê mais tarde, já que ainda sou jovem e tenho planos de fazer pós-graduação depois de trabalhar por um tempo. Minha prima também aparentemente quer entrar em contato como antes da minha gravidez. Não falarei com ela novamente até depois de dar à luz para ver onde ela está e para evitar mais estresse durante minha gravidez. Tenho sido muito solidária com ela durante sua jornada de infertilidade e geralmente gostava mais dela do que da minha tia enquanto crescia, mas o comportamento e pensamento dela me chocaram e estão me fazendo temer pela minha segurança. Estou planejando uma grande festa de casamento para o próximo ano, já que meu parceiro e eu nos casamos privadamente este ano, e não tenho certeza se minha prima e tia seriam convidadas e poderiam vir. Tenho muito apoio familiar de ambos os lados agora, exceto daqueles que são próximos a elas e estão do lado delas, mas não tenho certeza se esse apoio será tão forte em um ano e qual será meu relacionamento com minha tia e prima até lá. Tenho evitado alguns eventos familiares que sei que elas estarão, mas não quero perder esses encontros familiares e diversões para sempre. Não tenho certeza de como será o futuro com minha tia e prima depois do meu bebê e os problemas que surgirem disso. Qualquer apoio seria apreciado. Atualização 1 Esta será uma pequena atualização. Entramos em contato com o líder da igreja local e conversamos com ele sobre a situação com minha tia e prima, que são membros ativos. Conversamos com ele por um tempo. Ele inicialmente descartou minhas preocupações como um conflito pessoal entre a família e tentou nos encaminhar para serviços de aconselhamento. Explicamos a ele que minha prima está lidando com o trauma da morte de seu bebê e que ela está tendo falsas esperanças sobre adotar meu bebê, que seria criado em um bom lar. Também dissemos a ele que minha tia está alimentando essas esperanças e tem me assediado em nome dela, causando distúrbios e muito estresse. Ele me disse que entendia meu lado e que sabia pelo que minha prima estava passando com sua incapacidade de ter filhos. Ele disse que entraria em contato com minha tia e prima para ver o que elas têm a dizer sobre a situação. Conversei com ele novamente hoje. Ele disse que minha tia e prima gostariam de falar comigo e que estavam preocupadas porque eu parei de me comunicar com elas, especialmente desde que me mudei. Expliquei a ele que o comportamento delas em relação ao meu bebê me influenciou a fazer essas coisas e o pressionei sobre o que elas disseram. Ele disse que minha prima conversou com um terapeuta da igreja, e estava procurando adoção para começar uma família, porque seus tratamentos de fertilização in vitro provavelmente não iriam produzir uma criança com sua condição. Enfatizei para ele que eu não estava desistindo do meu bebê e que minha prima estava pensando assim. Ele disse que entendia isso e começou a me perguntar detalhes pessoais sobre como eu estava agora. Ele esta via tentando novamente organizar uma reunião entre nós e minha tia e prima e nos encaminhando para serviços. Eu disse a ele que não estava confortável com isso no momento e ele me disse para pelo menos ligar para minha prima uma vez. Ele disse que se encontrará com minha tia no domingo, já que eu estava, com muito medo, de fazer isso por conta própria. Nossa ligação terminou depois disso. Comentarei qualquer atualização sobre o que ele diz nos próximos dias nesta postagem. Edith, não estou satisfeita com a resposta dele e não gosto que ele esteja me pressionando para me reconectar com minha tia e prima. Ele diz que entende minhas preocupações, mas acho que está sendo bastante indiferente a elas e tentando nos forçar a resolver nossos problemas. Meu parceiro e eu achamos que valia a pena tentar falar com ele porque ele tem influência e autoridade religiosa sobre minha tia e prima. Vou ver o que ele diz na próxima ligação e ver o que posso fazer para fazer com que ele se importe mais. Edith, para deixar claro, não dei a ele nenhuma informação pessoal e não tenho planos para qualquer encontro pessoal com minha tia e prima. Estamos em contato com ajuda legal. Não moramos em Utah. Atualização 2 Conversamos novamente com o bispo. Ele disse que não há muito que ele possa fazer pessoalmente para resolver a situação dentro de sua capacidade entre mim e minha tia e prima, além de nos encaminhar para serviços de aconselhamento. Perguntei a ele se ele se encontrou com minha tia e ele disse que sim. A conversa deles aparentemente se concentrou em minha prima e em ajudá-la a se curar. Ele me disse que minha prima também estava lamentando a perda de comunicação comigo e minha irmã, que não tem falado muito com ela ultimamente. Eu disse a ele que minha prima estava tentando pegar meu bebê para substituir o dela e que o comportamento dela e da minha tia estava ameaçando a segurança e o bem-estar meu e da minha família. Acho que ele estava perdendo o interesse na conversa, então apenas me disse para fazer o que eu achasse melhor para minha família, mas para considerar o luto pelo qual minha prima passou e entrar em contato com serviços de aconselhamento familiar para obter mais ajuda sobre esse assunto. Meu parceiro e eu enviamos um e-mail para ele depois com uma cópia para nosso advogado para encerrar a comunicação. Decidi desbloquear minha prima e enviar uma mensagem para ela. Eu disse a ela que meu parceiro e eu vamos ficar com nosso bebê e que isso não está em discussão. Encorajei-a a procurar terapia adequada se ainda não o fez e disse a ela que não estou confortável com ela, o marido dela ou minha tia estar envolvidos na vida do meu filho. Ela ainda não respondeu. Independentemente do que ela diga, nosso relacionamento não voltará a ser como era antes e ela não fará parte da vida do meu filho. Espero que isso ajude. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Atualização 3 Aqui está a atualização que todos estavam esperando. Estive ocupada nos últimos meses com o nascimento e projetos em que tenho trabalhado, enquanto me recupero do parto e cuido da minha nova bebê. Entrei no Reddit algumas vezes desde então, mas não tive a chance de atualizar. Tenho 25 anos agora e meu bebê tem quase 4 meses, o tempo voa. Ela está indo bem e nos traz muita alegria. Eu amo passear com ela e ela está crescendo tão rápido. Estou planejando voltar a trabalhar em breve, procurando um novo emprego. Obrigada a todos pela preocupação e votos de felicidades, e espero que todos estejam se divertindo durante o feriado de ação de graças. Agora, a atualização que todos estão esperando, minha prima e minha tia. Desde minha última atualização, minha prima e minha tia ficaram em silêncio por um tempo e minha prima não respondeu às minhas mensagens. Em agosto, minha tia entrou em contato comigo através de um novo número e perguntou como eu estava, e se eu já tinha tido o bebê. Conversamos. Ela estava preocupada com o meu bem-estar e o bem-estar do bebê, já que eu me distanciei de muitos membros da minha família e tive que deixar meu emprego. Perguntei sobre minha prima. Ela disse que eles têm tentado adotar um bebê através de suas conexões na igreja, mas nada teve sucesso até agora, provavelmente porque acabaram de começar com isso. Perguntei se eles consultaram uma agência de adoção adequada, mas minha tia disse que o passado do marido da minha prima pode se tornar um problema, não sabia sobre isso, e ela começou a reclamar sobre como a taxa de natalidade, branca, está caindo e como as pessoas estavam ativamente se negando à paternidade. Ela me perguntou se eu ainda queria o bebê e ficou brava sobre abortos no nono mês, ela é pró-vida sem exceções. Reafirmei para ela que eu queria e ela falou sobre como minha prima estava envelhecendo, mas ela está no início dos 30 anos, e que seu ninho ainda está vazio. Ela queria que eu pelo menos compartilhasse a alegria e deixasse minha prima estar na vida da minha filha e passar tempo com ela. Eu disse que isso não seria possível devido ao comportamento passado delas. Eu temo que minha prima tente se tornar a mãe dela e deixe suas ilusões voltarem. Minha tia disse que minha prima estava tentando melhorar e recebeu algum aconselhamento na igreja. Eu ainda disse não. Ela então me perguntou se eu conhecia alguém ou qualquer recurso para adotar um bebê. Eu disse que não conhecia e que minha prima e seu marido deveriam ser cuidadosos e pacientes ao tentar se tornarem pais. Minha tia enfatizou como se tornar pais era importante para minha prima e seu marido porque eles, mereciam, filhos neste ponto e para a reputação deles, já que todos ao redor deles estão alcançando o marco da paternidade. Ela perguntou sobre meus planos familiares futuros e me pressionou sobre quando eu ficaria grávida novamente ou quando teria meu próximo filho. Ela disse que o planejamento familiar era importante, especialmente após esta gravidez surpresa e perguntou se eles poderiam estar envolvidos da próxima vez. À medida que a ligação continuava, mais e mais do comportamento passado usual dela ficava evidente e eu estava ficando cansada disso. Queria encerrar a ligação, mas ela encerrou primeiro porque tinha uma atividade. Felizmente, tenho minha irmã para me manter informada sobre o que está acontecendo com minha tia e prima e outros assuntos relacionados à minha família e minha antiga igreja. Tudo o que minha tia disse era aparentemente verdade sobre minha prima. De acordo com minha irmã, a saúde mental geral da minha prima parece ter melhorado desde o pior momento, mas ela ainda tem períodos de depressão profunda. Ela às vezes se sente muito vazia, com a falta de filhos e seus relacionamentos piorados comigo e minha irmã. Minha prima e seu marido também estão tentando encontrar um médico de fertilização in vitro no exterior na esperança de um milagre, já que muitas de suas opções estão se esgotando aqui. Minha prima aparentemente ainda vê meu bebê como algo que ela perdeu, mas acredita que Deus lhe dará filhos em breve e tem tentado obter o perdão de seus pecados. Estamos pulando o dia de ação de graças com meu lado da família em alguns dias por razões óbvias. Estou voltando para a força de trabalho em breve, provavelmente depois de todos os feriados. Tenho meus arranjos de cuidado infantil prontos com todas as precauções necessárias e o futuro parece bom no geral. Novamente, obrigada a todos pelo apoio e me avise se tiverem alguma pergunta sobre qualquer coisa, mormonismo, minha família, maternidade, etc. Espero que isso ajude. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Isto nos leva ao fim desta história. O marido de sua prima tem um histórico, provavelmente criminal, que o impede de adotar. A prima sofre de depressão, mas de alguma forma, segundo a tia da autora, eles são mais adequados para serem pais do que a autora? Sério mesmo? Essa tia claramente pensa que a prima merece o bebê mais do que a autora, muito provavelmente apenas por causa da religião, e provavelmente já estão planejando o que fazer quando a autora engravidar novamente. Sinceramente, a autora precisa manter distância dessas duas. Nada de bom virá de manter contato com elas. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.